Bom, mais um capítulo da série Orquídeas que eu estou fazendo aqui no Orquidário Paulista com o Reinado de Lassi. Agora nós vamos falar sobre Cymbidiums. Eu sou a Nô Figueiredo, paisagista. Estou de novo aqui no Orquidário Paulista com o Reinado de Lassi. E hoje ele vai contar para a gente tudo sobre o cultivo de Cymbidiums. E aí, Rei, o que você tem para contar para a gente sobre Cymbidiums? Cymbidium é uma planta que foi colocada no mercado para você decorar com flor. Só que ela é uma planta muito grande e no mundo inteiro como destino, depois que dá flor, é lixo. Pobrezinhas! É, aqui no Brasil como a gente tem espaço as pessoas querem manter o Cymbidium. E o Cymbidium é uma planta que tem muitas cores, muitas formas, é muito bonito. O florido dele é muito bonito. E dá um caixão de flor lindo, né? E dura bastante a flor, né? O que acontece é que o Cymbidium é uma planta da região da Austrália, né? E é uma planta de um clima muito rústico. É uma planta praticamente de deserto. E o que acontece com o Cymbidium? O Cymbidium é uma planta rústica demais. E aqui no Brasil a gente tem uma maneira de querer cuidar demais das coisas, tá? Então o Cymbidium não dá mais flor. O Cymbidium não dá mais flor por dois motivos. Primeiro porque por ser no deserto que ele é nativo, ele tem uma diferença de temperatura do dia para a noite muito grande. Isso que é uma das coisas que induz a floração dele. Essa diferença de temperatura do dia para a noite. E uma outra coisa é a escassez de chuva em certa época do ano, tá? Por isso que ele tem um bulbo gordinho aqui, como se fosse uma batata, que ele conserva muita água, tá? E as raízes dele são grossas e muito fortes, também conservando água, tá? O que acontece é que o Cymbidium, ele é plantado até em vaso mais alto exatamente por causa disso. Ele tem raízes mais agressivas, se você plantar um vaso raso, um Cymbidium, ele começa a sair do vaso. Porque ele usa muito, ele tem muita raiz. Toda vez que você tenta replantar um Cymbidium, é uma quantidade de raiz que você não tem nem como dividir aquilo lá. Você tem que serrar ele para poder dividir, né? Então o que acontece? As pessoas compram um Cymbidium e não tem os cuidados que tem que ter com ele, tá? Que são? Principalmente adubação, depois que acaba a flor, muita adubação e bastante, não bastante água. Mas bastante rega para ele desenvolver e crescer bem, tá? E o que acontece? Ele vai fazer isso... Bastante rega, você diz. É, regar várias vezes na semana com pouca água. Tá. Tá? O que acontece? Quando chega o mês de janeiro, geralmente ele solta uma brotação nova. E essa brotação vem para formar os brotos. Se você deixar essa brotação total, porque você cuidou demais, ele não tem tempo para fazer flor. O que a gente faz? Mantém um broto e quebra o outro. Que chama desbastar. O produtor de orquídea faz isso. Quem me ensinou isso foi um amigo, que o tio é produtor de Cymbidium, exclusivamente de Cymbidium para corte. Tá? E aí o que acontece? Quando chega o mês de abril, durante 15 a 20 dias, dia sim, dia não. Você rega ele à noite ou com um copinho de água gelado ou com duas, três pedrinhas de gelo em cima do vaso. Isso faz com que a temperatura caia durante a noite no vaso e a planta se sinta como se fiesse no deserto. Isso faz ela induzir a floração também. Então esses dois macetes faz você ter sucesso na floração do Cymbidium, tá? Porque um produtor de Cymbidium não vai poder ficar botando três pedrinhas de gelo nas plantas dele. Nem refrigerando água para regar. É um custo muito alto. Sim. Então o que ele faz? A maioria dos produtores de Cymbidium estão numa região que na época do outono, inverno, a temperatura é calor de dia e frio da noite. Como o Campos do Jordão, Vindamonhangaba, que tem essa diferença de temperatura alta. Então eles procuram esses lugares para produzir Cymbidium para ter já essa alternativa natural. Então a gente faz essa alternativa artificialmente. Então no Nordeste será que conseguem cultivar Cymbidium? Olha, eu conheço algumas pessoas, tem uma região no Nordeste que tem Serra. Tem pessoas que tem as plantas que a gente tem aqui que cultivam normalmente. Geralmente na beira de uma praia o grande problema é o calor do dia sem ventilação, tá? Mas se a pessoa tiver uma ventilação boa, que for um lugar arejado e ela fizer isso na planta, vai ter uma grande porcentagem de ter sucesso com isso. Tá. E o substrato do Cymbidium? Então o substrato de Cymbidium, quando você comprar um Cymbidium você vai achar aí na terra, na areia, no substrato de casca de pinos, turfa, pedra. O que você imaginar terra, o que você imaginar eles usam para plantar. Isopor também. Tudo o que você imaginar você pode plantar o Cymbidium. A questão que é, o produtor que está plantando o Cymbidium, ele vai pegar o substrato que é mais adequado para ele e o que tenha mais fácil acesso e mais barato na região que ele está, tá? O problema de usar terra em Cymbidium é que, geralmente, quando se vê um Cymbidium na terra, é uma mistura de areia com humus. E as pessoas pegam aquele terrão do jardim ali, né? Violento e quer plantar o Cymbidium ali. Ele até vai. A questão é que esse tipo de terra tem algumas doenças, alguns nematóides que podem atacar a planta. E ele não vai ter tanta resistência como uma planta de terra para isso e pode morrer. Mas a coisa que mais mata Cymbidium é água. Excesso de água. Excesso de água apodrece as raízes dele, apodrece o bulbo e mata a planta. Se você amarrar um Cymbidium numa árvore, arranjar uma forquilha de uma árvore e prender na forquilha, até na árvore ele vai. Fica lindo, feliz da vida lá, né? É uma planta muito rústica, tá? Então o que mata Cymbidium é água. Se você quiser plantar ele no chão, no jardim, você pode. Você faz uma cova, coloca pedra no fundo dessa cova, vai ficar uma cova bem drenada. E põe essa areia com substrato, com humus misturado. Para ficar uma terra bem drenada, que ele vai muito bem, obrigado. Não tem problema nenhum. E que condição de luminosidade que ele gosta? Muita luz. Sol direto, não? Pode pegar e se acostumar, é aquilo que eu falo. Que nem da banda. Tudo aquilo que você comprou, você comprou de um produtor. Isso está com sombrite ou está com plástico. Estufa, não quer dizer que é obrigatório a planta ter uma estufa. Os produtores usam estufa para poder trabalhar todo dia. Porque senão o dia que chove ele não trabalha. O dia que vai dar a flor, se chover estraga a flor. Então a estufa é usada em benefício do produtor, não é em benefício da planta. É comercialmente falando isso. Então se você acostumar uma planta dessa tomar um pouco de sol, ela aceita numa boa. Se você deixar um sol o dia inteiro, ela vai sobreviver. Só que vai ficar com as folhas horrorosas. O que não é interessante. Então solzinho da manhã, do final da tarde ou algumas horas de sol durante o dia. Que nas outras plantas de paisagismo é considerado meia sombra, ela vai muito bem. Bom, acho que cobriu tudo, né? Falamos de luminosidade, falamos de solo, adubação. Adubação igual às outras plantas. Muito adubo orgânico, ela adora adubo orgânico, tá? O adubo foliar pode ser usado normalmente nela e o mesmo cuidado das outras orquídeas. Quando for trocar de vaso, um vaso um pouquinho maior. Não adianta colocar num vaso enorme para crescer rápido. Isso não existe para a orquídea, tá? Mas no caso do cimbídeo sempre um vaso mais alto. Tá. No inverno a gente continua com a adubação ou a gente suspende a adubação? Essa história de suspender a adubação no inverno é para países que tem um frio muito violento. Muito rigoroso que as plantas entram em dormência. Aqui no Brasil as nossas plantas não entram em dormência. Porque os dendróbios estão floridos, os cimbídeos estão floridos. Tem muita planta florida no inverno aqui. A vida continua num país tropical no inverno, a vida não para. Não para, é verdade, a vida não para. Então continua adubando a sua planta. E quem está com frio corre para o nordeste pegar uma praia. Ou então se enche de casaco porque hoje está um gelo aqui. Beleza. Então tá bom, espero que você tenha gostado. E tenha tirado todas as suas dúvidas de cultivo de cimbídeos. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir aqui embaixo e adicione ele aos seus favoritos. Aproveita e se inscreve aqui no meu canal para ficar por dentro de todas as novidades. E venha aqui no Orquidário Paulista conhecer o Reinaldo Ilace. E vê esse monte de orquídeas lindas que ele tem aqui. E sai com uma caixa cheia de orquídeas para cultivar na sua casa. Os endereços estão todos aqui do lado dele. Plante comigo, ajude a semear o amor à natureza compartilhando meus vídeos e posts em suas redes sociais. Te espero no próximo vídeo. Beijos floridos! Beijos floridos! Tchau! 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 Tchau!